Informações sugeriam que os assaltantes atacaram enquanto o desfile estava bombando. Eles atacaram e assumiram o controle na plataforma de desfile na lideira da Arasaka. Felizmente, a segurança da Arasaka, sob a direção pessoal de Yorinobu Arasaka, rapidamente encontrou os sequestradores e resgatou Hanako Samara. O Yorinobu divulgou uma declaração comentando as ações deploráveis dos agressores e prometeu uma declaração imediata. O Yorinobu, a U.S.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. Um homem que chegou. Ele está atrapado. Amém. 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 Excelente. Você vê. Os garçons aqui devem ganhar uma gorjeta boa pra cacete. Valeu por me encontrar. Tudo bem, V. Eu que agradeço. Antes de discutir os detalhes, sinto que te devo uma explicação. Tenho que te contar porque mudei de ideia e quero ajudar. Não tinha tanta certeza. Se tu confiasse em mim que o Yorinobu matou seu pai, e aí? Eu sabia. Desde o início. Você sabia? Todo mundo da diretoria sabia. Ninguém sequer se interessou em acreditar no posicionamento. Os detalhes eram todos inconsistentes. Você sabia, mas não fez nada. Por quê? A consciência começou a pesar do nada? Meu pai tinha suas falhas. Eu sei. Não vou ficar me iludindo. Quando o inimigo precisava ser tirado da jogada, ele fazia sem nem pestanejar. É um caminho que Yorinobu quis seguir. Para o meu pai, os fins nunca justificavam os meios. O Saburo Arasaka sempre valorizava uma coisa. Você sabe o que era? Tudo em volta desse vínculo. Sim. Família. Eu era o coração dele. Ajudava na vida dele. Garantia continuidade e estabilidade. Nunca me opus a nada. Acho que as instruções do Yorinobu diziam o contrário. O Yorinobu se voltou contra o nosso pai. Mas ele é um Arasaka. É da família. Eu não espero que entenda. Só quero que saiba que não sou contra o meu irmão porque eu quero. É bem complicado. Ele é o seu irmão. Foi difícil e vai ser difícil. Digamos que eu entenda. Mas o que fez tu mudar de ideia? Recebemos um aviso durante o desfile. Violaram os protocolos de segurança. Foi aí que surgiram as dúvidas. Ficaram ainda maiores no seu esconderijo. Quando o grupo de invasão do meu irmão chegou não para resgatar, mas para matar. O Yorinobu claramente estava disposto a te sacrificar. O meu pai tinha razão sobre o meu irmão. Ele nunca se importou conosco. Eu acabei me tornando o coração da família. Chegou a hora da Arasaka escutar o coração. A justiça será feita. Você trouxe o psicófago conforme o combinado? Dedo no gatilho. Não fala nada. Você está meio agitada. O que te assustou? Eu... não sei. Aquele VA já passou voando três vezes. Tu acha que alguém te seguiu? Não podemos nos distrair. Você trouxe o psicófago? É claro que eu não trouxe o psicófago. A gente nem se conhece direito ainda. Você prefere manter a guarda. Compreensível. Mas desnecessário. Estamos aqui porque sei como salvar a sua vida. Posso levá-lo até Mikoshi. Então a Mikoshi não existe no espaço real. Mas os pontos de acesso sim. E um está bem próximo. Onde? Aqui. Em Night City. Debaixo da Torre Arasaka. Vão embora daqui. Agora. Quer ir embora? O que te faz achar isso? Para de se meter pra eu ouvir ela. Isso vai acabar dando merda. Sente. Temos pouco tempo. E você vai me ajudar por quê? O meu irmão. Tá sentindo esse cheirinho? Esse mesmo, de merda. Cuidado pra não pisar. Ele precisa ser responsabilizado pelas ações que tomou. Hum. Fala logo. Assim é mais fácil. Quero que ele seja punido. Vago demais. Tu quer ele morto? Quero que Arasaka Corporation saiba da verdade. E qual é o seu plano? Yorinobu. Hanako-sama. Soro-soro, o gojitaku ni o modori itadaiite. O kurenai. Yorinobu convocará uma reunião da diretoria. Os representantes de todas as facções devem participar. É a oportunidade perfeita para verem as consequências da morte do meu pai. Vou te colocar nessa reunião. Lá. Quero que se oponha ao meu irmão. Oponha? Posso ser bem sincero com você? Me ajude a dar um fim no Yorinobu. E eu te ajudo a dar um fim no Constructo. Digamos que dê certo. E depois, você assume o trono da Arasaka. De onde você tirou essa ideia? Só me pareceu meio óbvio. Afinal, Takemura disse que você tomaria alguma atitude contra o Yorinobu em Night City. Todo mundo sabe o seu lugar. Vê. Essa é uma verdade que meu irmão nunca entendeu. Eu sei o meu lugar. E não tenho intenção de mudá-lo. Eu sei o meu lugar. Sei exatamente de onde eu vim. Será que, depois que tudo acabar, eu vou voltar pra lá? Talvez. Se você provar o seu valor. Cacete, eu vou vomitar nessa porra. Então? A oferta é intrigante. Preciso pensar direito. Tudo bem. Mas não demore. Yorinobu ficará muito atento depois do desfile. Pode suspeitar de algo. Vou tirar a gente daqui. Não se mexa! Calma. E aí, tá tudo bem, Hanako-sama? Comigo, sim. Com ele, não. Eu... Tô bem. Relaxa. Você está sangrando. Buceta. Parece que o seu tempo está acabando. Não demore. Tome uma decisão. Preciso pensar. Você podia tomar um ar. Tipo, agora. Eu te avisei. Tá fazendo o quê? Pode rolar daqui alguma hora. E você nem consegue ficar em pé direito. Já eu tô de boa. O corpo não responde. Tu tá me entendendo? Tu quer virar um motorista? Quero salvar sua vida. Manda a pseudoendotrezina pra dentro e relaxa que eu assumo o volante. Vou levar a gente pra me coche, porra. Tá. Como exatamente? Sem a ajuda daquela puta de porcelana, isso com certeza. Sem ajuda, você vai pedir penico. Pode até ser verdade. Mas é por isso que eu vou levar a Golgi. Ela não enferrujou ainda. E ainda me deve uma. Ela até colocaria o dela na reta por você há meio século. Mas agora? Não sei não, hein? Consigo convencê-la. Afinal, a gente manja um pouco desse tipo de missão. A gente chega estourando a torre da Arasaka, que nem da última vez. Depois é só procurar a entrada pra me coche. É nossa única chance. E eu preciso de tu? Eu posso falar com a Rogue? Ela não vai se arriscar tanto assim por qualquer mercenário cabaço. Comigo vai ser que nem nos velhos tempos. A oferta da Hanako ainda tá de pé. Como é que é? De quem? Ai, larga disso! Ela tem poder, porra. Pode ser nossa saída. Nossa saída? Tá bom. Eu até te entendo. Tu acha que trabalhar com aquela cor puta vai aliviar a nossa barra? Bom, deixa eu te falar um negócio. Cleptocracia Corp não é uma opção. Deixa eu e a Rogue resolver, que nem antigamente. E a Panam? Ela ofereceu ajuda. Olha, eu sei que você e a Panam tem um lance. Sério, eu entendo. Mas é justamente isso que faz ser uma burrice. Você não quer meter ela nessa encrenca. Eu já cometi esse mesmo erro uma vez. Você não quer envolver essas pessoas, arriscar a vida delas, carregar essa responsabilidade. A nossa única chance tá na Afterlife agora. E ela se chama Rogue. Pode parar, seu cuzão. Tá tramando o quê? O corpo é meu. Quem manda sou eu. Não dessa vez. Johnny! Cacete! Olha pra você. Não dá pra... Só me faltava essa, vai dar perder? Você não quer ver ninguém agora? Você quer ver ninguém então? Não. Você vai ver nunca mais. Daíra... Não. A하기ac Roberto B Guerra O que... o que eu... Relaxa, não é o que tu pensas. Bom, o enquanto. Pode se acalmar, não se mexe muito. Vicky. Tu tá sentindo dor, tô ligado. Chegou aqui delirando, então tive que te dar uma dose de beta-haloperidon. Sensibilidade é bom. Significa que os nervos ópticos estão intactos. Minha cabeça... O biochip tá se estabilizando. Parece que... Alguém usou sua cabeça de porta-fagas? Como... que eu vim parar aqui? Tu chegou se arrastando. Tava só o bagaço. Deu um puta susto na miste. Daí você só chegou empurrando o paciente da mesa. E exigiu tratamento imediato pra mim. Fala pra ele que foi seu anjo da guarda. Eu... Tava totalmente fora de mim. Eu sei. E foi bastante preocupante. Me dá essa porra logo, Vicky. Agora tu chegou numa encruzilhada. Tenta sentar... Com calma. Tá, mas... Não espera um milagre. Devagar. Outra vitória... Para os livros de história. E aí? Pelo jeito, eu consigo sentar direito. Mas já deu pra ver que tu não tem notícia boa. Tem quanto tempo que isso tá rolando? Tu que me diz? Olhando pra você, faz pouco tempo. Na próxima, você não vai conseguir se arrastar pra cá. Vai acabar morrendo no peco. Essa é a última chance de resolver isso tu mesmo. Entendeu? É, eu sei. Alguma ideia de por onde começar? Porra, sério? Tenho que escrever pra tu? Tá nas suas mãos. Não nas minhas. Nem daquela... Coisa na tua cabeça. Então... Tá vendo aquela mesa ali? Tá. O que que tem? Você vai achar a última dose de pseudoendotrezina. Presente da Mist. Cansou das vozes na cabeça? Pode ir. Manda pra dentro. Vai passar tudo em silêncio. Oh, dá os seus pudos. Dá o Sivirovski. Tem outro presentinho meu pra você lá. Bloqueadores. Tenta dar meia dúzia de passos até a mesa. Depois disso, tu tá por sua conta. Tu ouviu. A gente tem mais uma chance. Vou assumir o comando. Endotrezina. Rogue. Torre Arasaka. Acho que só vai funcionar assim. Chega, Johnny. Eu preciso pensar direito. Precisa matutar um pouco? Tá bom. Só não vai ser nesse porão. Eu, Envy. Tá falando sozinho. Sozinho? Vai resolver seus troços. Acho que eu consigo. O que você quiser. Só vamos tentar sair daqui antes. E aí? Quem ganhou a briga. Oh, você tava ouvindo. Ele levantou? Era o Walsh, né? Não. Nunca levanta. Como assim? É reprise. Uma que eu gosto de ver. Por que tu ficou puto, então? Você já sabe quem ganhou? Sei lá. Na real. Acho que gosto de pensar na hora que o Walsh deve ter vacilado. Alguma teoria? Quando subiu no ringue para enfrentar alguém mais forte. Mas... É meio estranho chamar isso de vacilo. Nem sei como agradecer por tudo que tu fez, Vic. Fiz tudo o que dava pra fazer. Então falou. Vou fechar tudo. Leva os remédios. E vai fazer teu lance, Vic. Valeu, Vic. Vou fazer. Qualquer coisa, tamo aí. Sorte aí, jovem. E aí, Vic? Você... É... Pensou em voz alta? Foi sem querer. Fui mal. De verdade. Não se preocupa. Eu sei o que que tá rolando. Eu sei que não vai ser fácil. Pra nenhum de vocês. Se não quiser decidir aqui, eu sei de um lugar melhor. Bora. Acho que o Vic já enjoou da minha cara. Pega leve com ele. Os chakras dele estão bloqueados. E ele tomou muito café também. Deixa eu adivinhar. Minha aura tá caótica. Uhum. Pois é. Claro. Me mostra. Que lugar especial é esse? Já levei o Jack lá. É pertinho. O Jack? O que ele tem a ver com isso? Tu vai ver. Vem cá. Último andar. Ele fazia essa mesma cara feia. Quem? O Jack? Chega dessa merda, chica. Cancei. Olha, isso não é muito a cara do Jack. Foi há muito tempo. A mãe tinha acabado de descobrir o lance dele com os valentinos. Sério. Com a Senhora Welles de um lado e os chumbas da gangue do outro, é muito difícil tomar uma decisão. Uhum. A vida não foi fácil pro Jack. Mas ele teve a coragem de apostar em si mesmo. Depois que eu trouxe ele aqui. Ah, sim, é bem melhor. Ar fresco. Tá vendo? Eu venho aqui quando preciso de um refúgio. Pra meditar um pouco. Ela tá dando ideia. Senta aí. Reflete sobre as merdas da vida. Valeu, Misty. Tem razão. O lugar é bom. Então, o que o Jack decidiu aqui? Ah, você sabe. Serei uma lenda nessa cidade. Vou deixar você sozinho. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Hum, e aí? Oi, Panã. Você sabe que eu era só? Foi mal te aguardar tão tarde assim. Por isso que você ligou? Pra pedir desculpa por atrapalhar uma noite de sono? Não sei se a gente se vê mais. Quê? Quer saber? Tá, e se foda. Não, pô, não nesse sentido. Se decide, ô cacete! Tenho que resolver um lance hoje. Vai ser denso pra caralho, mas não tem jeito. Que trem que é? Não rola por ligação, foi mal. Então fecha o pico e me diz onde é que você tá. É na cidade? Isso. Ah, então senta o cu aí e me espera. Rodan não chega aí. Tu não sacou. Eu... não dá pra esperar. Isso tem a ver com o que você tava me contando antes? Tem sim. Ó, uma coisa eu digo. Sempre tem uma saída. Você só precisa fazer uma coisa. Você precisa respirar bem fundo. E pensar nisso todinho. Tá por quê? Porque eu tô aqui por você. Mas... Fiz papo. Muito bem. Não deixou eu nem encaixar uma palavra. Era pra acontecer. Tu ia falar pelos cotovelos mesmo. Foi bom ter ligado. Queria eu ter tido a oportunidade. A jornada até aqui foi longa, não foi? Pensa só. Tudo começou na porra de um lixão. E aí tu tentou me matar. Então, essa é a parada. Agora, quero salvar a tua pele. Tu pode deixar eu resolver. Ou tu fala com a Panam e os ratos de asfalto. Mas aí a vida deles vai ser um peso na sua consciência. Ou tu pode aceitar o acordo da Arasaka. Mas aí... O peso na consciência é pior ainda. Vou tentar pedir ajuda pra Panam. Tem certeza? Depois disso, não tem volta, valeu? Vou fazer isso com a Panam. Tô sentindo que tu vai se arrepender dessa decisão. E na hora que isso rolar... Não vou estar do seu lado. Pode ser a minha última chance. Se não der certo... Só quero estar lá... Consciente. Te vejo dentro da Mikoshi. Johnny? Tá, agora sou só eu. Pronto pra desembuchar? Pronto. Fico feliz em ouvir isso. Então me conta. Preciso de um jeito de entrar na Torre Arasaka. Preciso de um jeito de entrar na Torre Arasaka. Peraí, o quê? É sério. Todo o lance com o Johnny. Se eu não fizer alguma coisa logo, eu vou morrer. Fim. Calma aí. Primeiro, por que a Torre Arasaka? A tecnologia... Debaixo da Torre tem um ponto de acesso pra... Bom... É estranho, mas... Uma prisão de almas. Uma... Prisão de almas? Ah, sabia que não ia dar certo por ligação. Mikoshi. Esse é o nome. O único lugar onde posso me separar do Johnny. É minha última chance. Então de novo, só pra esclarecer. Você me ligou. No cu da madrugada. Pra me pedir ajuda pra invadir a Torre Arasaka. Senão você morre? Por pior que pareça, sim. Tá. Isso é... Um sim? E cadê o C? Na clínica do Vic. O cânico? Tá. Eu não lembro onde fica. Você aguenta sem morrer mais um cadinho? É. Acho que sim. Bom. Não some. Tô indo até o C. É você, Vê? Ou... É o que o Vic disse. Vou resolver isso eu mesmo. Tá. E agora? Tô esperando a carona. Então entra. Espera com a gente. O que é isso aqui, hein? É o seu Sarninha. A gente encontrou o coitado no lixo atrás da clínica. Ele sente falta do Johnny. Não é o único. Já que vai esperar, tem problema se eu fizer uma leitura? Tá, pode ser. Tá, pode ser. Alguns acreditam que existe um mal que deve ser expurgado com forças divinas. Outros dizem que a mudança por si só é um mal. Mas também não é verdade. Todos os dias, o tempo todo, nos tornamos algo novo. Não deveríamos temer as mudanças. Mas sim quem podemos nos tornar. Conhecer o caminho é importante. Eu preparei assim, especialmente pra você e pro Johnny. O seu futuro é o dele. E vice-versa. Tá, tô pronto. Você que começa, vê? O louco. Mas que surpresa. Vamos analisar melhor o significado. O louco simboliza o início de uma jornada. O aviso de uma coisa nova chegando. É a criança interior. Curiosa com o mundo, mas ingênua e inconsequente. Parece bastante com o V antigo. O mágico. Uma pessoa de grande talento e carisma. Um líder. Parece o Johnny. A carta tá invertida. Isso pode significar uma tendência a vícios, instabilidade mental. Tá, com certeza o Johnny. É perturbado pra porra. As últimas cartas são sobre o futuro de vocês. Os enamorados. Ai, finalmente. Alguma coisa que não me incomoda. Equilíbrio, amizade, amor. Vê, você tá escondendo alguma coisa de mim? Hã? Ué, como assim? Você tá fazendo uma cara estranha. Eu... Não, eu tô bem. Tá, e o do Johnny? A lua. Bom, não é tão ruim assim, né? Eu não sei, Vê. A lua é mistério. Acho que a carona chegou. É. Não tem nem como confundir. Você me assustou, sabia? Não sabia nem que tu se assustava. Ei. Nós tá aqui pra ajudar, tá? Vamos. Tá todo mundo no acampamento. Se cuida, viu? Tu também, hein, Misty. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Bem-vindo de volta aos vivos. Você tá bom? Que que houve? Você passou mal no caminho pra cá. Nós tentou te acordar. Mas não deu em nada. Acho que sua condição aí tá ficando pior, hein, véi? Panam pediu pra eu ficar de olho em você. Cadê ela? Ela tá prozeando com o Saul. Você precisa de ajuda. Tá na cara. Eles sentaram pra resolver como nós vai fazer isso. Se ir embora, vou te levar até eles. Então, Vê. Soube que tá pra chegar uma guerra. Acho que não tive escolha, Mitch. Parece que nós também não, pelo menos. Não posso dizer que senti saudade. O Kran todo sabe que nós vamos partir amanhã. Eles sabem qual é o nosso objetivo? Olha em volta, Vê. Dá pra contar nos dedos veteranos de guerra. O resto só atacou com boi de beira de estrada e revirou-se o cara. Então agora eles só sabem que precisam saber. E o objetivo é ajudar o Kran. Vai ter errado, Kran. Caralho, você acha que eu não sei disso? E você ainda acha que vai mudar alguma coisa me cuspindo, que nem você sempre faz? Vê. Finalmente. Como é que você tá de saúde? Já estive melhor. Então, o que vocês aprontaram aí? Ainda tem que passar um pente fino. Mas nós já sabe de quem, onde e como. Dá uma bizonhada aí. Nós averigou as estratégias tudo. Mas só parece ter um jeito de nós invadir a Torreira Saca. Nós quer cavar um túnel. Acha mesmo que essas plantas são atualizadas? Certamente. Falamos com as fontes da Nação Cobra. Eles tão revirando até pedra naquelas bandas. Não vou mentir. Esse lance do túnel é arriscado. Mas se funfar, é nossa entrada pra Mikosh. Então vocês querem cavar um túnel pra Torreira Saca? Eu sei o que parece. Mas nós seríamos idiotas se não aproveitasse a chance. Olha, a Nightcorp tá construindo uma linha de maglev na área. Óbvio que a Militech tá protegendo. Mas nada que a gente não aguenta. Quando nós entrar no túnel, a papo de quilômetro pra chegar no subterrâneo da Torreira Saca. Eles tão usando o cerco da Nightcorp. Precisado uns minutinhos só pra escavar isso aí. Nada não. O que você acha? Quando nós entrar, vai ser puro improviso. Guardas, medidas de segurança, o caminho mais rápido pra invadir a Mikosh. Lá a gente se vira e reza pelo melhor. Vê, matutou alguma coisa? E o canteiro de obra? E a nossa segurança? O lugar tá protegido? Com a Militech pra todo lado? É uma área de construção comum. Nada demais. Mas não dá pra passar direto por lá. Mas acho que vai ter o de sempre. Patrulha de drone, funcionário em obra, acesso restrito. Uhum. O que que é cerco? Uma unidade de remoção e extração subterrânea. É um túnel automatizado. É. Se nós põe as patas num desse, nós cava até a Torreira Saca e entra na Mikosh. O plano, a operação inteira, é uma invasão ao território inimigo. Você não vai fazer inimigos só na Arasaka. É o que parece. Então eu vou expor todos vocês ao perigo. Se quiser pular fora pra não correr esse risco, tudo bem. Sem ressentimento. Você veio aqui pedir ajuda e resolvemos ajudar. Nós já decidimos. Não tem mais o que discutir. Tá decidido. Vamos botar a mão na massa. Eu vou falar com a Renca toda de botar um drone pra rodar essa área. Eu vou falar com o Mitch. Acho que sei como equilibrar um pouco as coisas contra a Militech. Depois você fala com nós. Vou deixar você nas mãos do Saul agora. Só não toma nenhuma decisão sem mim. Precisa de mais alguma coisa? Aí. Você e a Panã. Preciso saber de alguma coisa? Graçado você perguntar. Achei que nosso caô já era tudo águas passadas. Isso até você aparecer. A Panã acha o mesmo? Você vai ter que perguntar a ela. Então, véi. Você é tipo o forasteiro que chega numa família e testemunha nada além de um monte de discussão. E aí, do nada, sua presença notada, os membros da família tudo se abraçam, choram e ficam mais fortes juntos que nunca. Compreendeu você? É. Bom, acho que sim. Bom, agora dá pra me dizer o que mais você precisa? Preciso de uma conexão decente. Conheço alguém que pode ajudar a gente. E quem seria? Out. Ela... É uma Iá. Que tá além da Barreira Negra. Você tem toda essa presença lá? Por que uma Iá ajudaria nós a invadir a Mikosh? Porque eu vou pedir. Com carinho. Fodeu, Jacu, véi. Quer saber? Beleza. Já tamo atolado em bosta mesmo? Vamos se afundar nela, então. Acha da conta. Ela vai proteger você. Sem perguntar nadinha. Valeu, Saul. Agradece quando nós sair da Mikosh respirando pelo buraco certo. E aí, Dakota? Já faz uma data. Do que você precisa? Preciso de equipamento bom pra navegar na rede. Então, entra aí. Não quer nem saber o que eu vou fazer? Você não pergunta, eu não pergunto. É assim que as relações duram no mundo, irmão. Tá tudo prontinho. Você pode entrar já. Vou invadir um sistema criptografado. De preferência, quero que ninguém saiba. Teu equipamento aguenta? Aguenta sim, guri. Eu vou desbravar um novo território, Dakota. Tudo que você precisa fazer é invadir o outro lado. Não precisa ter medo de nada. Banheira cheia de gelo. A pior parte. Carol, veio pra ajudar a Dakota? Eu vim a resolver isso pra você. E aí, simbora? Não sei quanto tempo isso vai demorar. Não importa o que aconteça. Fica tranquila, tá? Mesmo se parecer que tu tá prestes a morrer. Tá, hora de arredar o pé. Segue os vetores, irmão. Oi, Alt. Você veio sozinho. Esse lugar sempre muda. É como se eu tivesse aprofundado. Não sei se é um sinal bom ou ruim. Sua percepção de ciberespaço, isso que está mudando. Você se adapta ao fluxo de dados bruto. Ele acompanha que seu mundo está sumindo aos poucos. São os sistemas de defesa da mente desistindo lentamente. Dizendo que quanto mais eu fico aqui, mais perco contato com o mundo? Com a realidade? Você não perde nada. O ciberespaço é onde acordamos do que conhecemos como sonhos. O Johnny tá indisposto agora. No momento, ele só está mais enterrado. Você tratou como um passageiro indesejado. Um sonhador de um mundo que não lhe pertence. Para mim, parecia que você estava cagando para o Johnny. Que ele até deixou de existir para você. Se ele não existisse, nós não teríamos nada para conversar. V? Será que você preferiria falar com ele? Não faz sentido falar com um construto isolado. Eu posso ler ele como qualquer outro tipo de dado. O único fator humano aqui é você. É, tá bom. E esse fator humano tá ficando sem tempo rapidinho. Você realmente acredita que o tempo é a sua maior preocupação? Você existe ou não existe? Dois estados do ser separados pela morte. Vale por si mesma. Você não enganou a morte? É nisto que você acredita? Seu código, a sua consciência. As IAs vivem além da realidade. Vivem pra sempre. Mas não somos imortais. Você começará a entender. Mas apenas Namikoshi. Por que você não desce desse altar aí e me ilumina? Aposto que uma IA toda poderosa é capaz de fazer isso. Sua lógica é falha. Você busca respostas simples quando elas não existem. Esta é a grande ilusão na qual o seu mundo se baseia. Nesse exato momento, você aceitaria qualquer resposta se isso te deixasse melhor. Isso seria bem... humano de mim? Esse tipo de classificação não se aplica a você, Namikoshi. Sua percepção se transformará em bilhões de dados não filtrados. O que eu deveria esperar lá, Namikoshi? Uma fronteira a ser cruzada. Provavelmente o único momento em sua vida em que você sentirá o verdadeiro peso da existência. Um peso para o qual não há como se preparar. E o Johnny? O que acontece com ele? Não tenho os dados para responder a esta pergunta. A gente sabe de alguma coisa ao certo? Sim. Que Namikoshi deixará de existir. E os construtos presos lá? Você vai libertar eles? Eles serão integrados a mim. Não sei se o Johnny ia gostar disso aí, não. E mesmo assim, ele não está aqui, porque você acha que a decisão é sua. É a mesma situação, basicamente. Difícil. Duvido que você vá perguntar o que os construtos acham disso. Não faz sentido fazer isso. Os construtos vão ser integrados? Quer dizer que você vai absorver eles? Assimilar? Faz sentido você ter concordado em ajudar. Você quer destruir a Namikoshi e engolir todas as psiquês que estão lá. Namikoshi é uma prisão. Por mim, eles ganham uma chance de se tornar parte de algo maior. Já estamos perdendo tempo com essa conversinha. Vamos nessa. Pronto. Enviei um programa para o Kako do seu trilha-rede. Ao entrar na Namikoshi, use-o. Ele abrirá uma conexão segura. O que tem no Kako? Um vírus vetorizado? Uma backdoor. Ela abrirá uma passagem para mim. É assim que você me levará a Namikoshi. Só assim, eu poderia ajudar você. Espero que você não apronte nenhuma surpresa, Alt. Use a chave ao chegar na Namikoshi. Preciso procurar um ponto de acesso específico. Já posso te dizer que tem Kai até Tóquio protegendo tudo quanto é ponto. Basta ter uma fresta aberta para entrar. Use o Kako Namikoshi. Deixe a parte da segurança comigo. Até breve. A gente recuperou ele. Carol, o Kako! Não se aperreie. Você plugou e tua temperatura subiu para a marra de 40. Parecia que estava infectada, mas sem vazar. O que é estranho. O que aconteceu? O que? Vocês derreteram meus bagulhos? A atividade neural foi lá em Riba. Seu lóbulo frontal estava prestes a vazar pelas orelhas. Podia muito bem ter enfiado uma azeitona no teu coco. Certeza? Está tudo em Riba? Foi mal pelo estrago. Não está nada bem, Carol. Minha mente, meu corpo, está tudo indo para o saco. Se eu não chegar Namikoshi e rápido... Relaxa aí, bichinho. Tenta se recompor. Você está cheio de adrenalina. O Kako. Gravi um programa que precisava num dos Kakos. Por favor. Nós está cercado de Kai. Mesmo se algo tivesse passado, meus controles teriam... Caralho. Tirar isso de perto de mim. Valeu, Dakota. Não me agradece. Tudo bem, tudo bem. Bom, eu preciso mesmo do Zara. Não. Eu tenho... Cominho... E... Pimenta. Hum, é. Essa América aí já se foi. Foi para as picas. Você podia bem começar com... Era uma vez. É isso. Não importa para onde... E aí, Renka? Vai rolar uma guerrinha? Dá mais para uma missão suicida. Termina logo aqui, já é? Peraí. Agora? Tá bom. O Saúl precisa de mim. Encontra nós depois. Pode deixar. Contemplo, bichão. Isso não é... A teoria. A teoria. Nós instalamos um escapamento a mais e um lança-míssil em cima. Nós também diminuímos 60% do peso total. Um doce de coco, não é não? Você vai pilotar com a panã montada na escopeta. E esse poder de fogo em cima aí? Um lança-míssil de 70 milímetros de fogo rápido acoplado com uma MMI integrada sincronizável por link pessoal. Onde você arranjou isso tudo? O Ted descolou num desmanche aí. O lance em si estava bom. O problema foi a falta de munição. Foi o que a sorte nos trouxe. Bem a cara da Dakota mesmo. Não me pergunta como. Como amanhã já é o grande dia, que tal a gente dar uma voltinha nele agora? Quero sentir como vai ser no terreno. Com certeza, mas espera anoitecer antes. Vou consertar a rebimboca da parafuseta. Os parafusos é pouco. Dá pra você parar de nhenhenhen? Vai ficar pronto a tempo. E o escapamento? É de nitro padrão ou nível militar? O padrão não empurrava nada essa belezura. O equipamento é militar. Tá, tá. Mas como você conseguiu botar tudo num Panzer? Ah, isso não é nada comparado com o que nós fazíamos com o Scorpion durante a guerra. Nós vai tirar o monstro da jaula amanhã. Você vai ver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Saúl, queria conversar comigo? Vem cá. Que reunião é essa? Não tem nada a ver com a invasão. Sobe aí que você vai saber. A gente vai pra algum lugar? Posso ouvir? É um bagulho simples. Nós, a rega toda que tá aqui, te deve um. Pra valer mesmo. Vale por si mesmo, Saúl. Mas, apesar disso, você ainda é um forasteiro. Um mercenário de Night City praticamente deu todo mundo pra nós. Pergunta pra Panam. Ela sabe. Então tá na hora de resolver isso. Uma injustiça do caralho. Tá na hora de dar o jeito de... Você vai fazer parte do Saltecaldro. Ou seja, essa família vai até o inferno pra você. Pronto, compadre. Ai, puta merda, Saúl. Eu quase enfartei aqui. Manda ver. Você é um de nós agora, vim. Vem, o senhor Aldecaldo, carselho. É bom que eu sei com nós, vim. Não se preocupe. Nós vai te levar até Micoche. Não é disso que você precisa. Bem-vinda, família. Boas-vindas pro mais novo Aldecaldo. Bem-vinda ao clã. Olha... Ah... Valeu. De verdade. Por tudo mesmo. Porra. Até fiquei sentimental. Carai, alguém dá um lenço pra essa coisa antes que caia no chororô? Não se preocupe. É só formalidade. Você já é membro dessa família faz um tempinho. Você tirou o meu da reta. E como o Bob disse, do Mito também. Não vou nem falar da panela. Vai, assombra a cor. Mas o Saúl tá certo. Escuta aí, Vê. Minha vida tava um caco. Aí você só pateou em cima dela e ficou mais caco ainda. Mas, às vezes, isso tem que acontecer pra juntar tudo de novo. Escuta aí, Renka. Nós comemoramos hoje, mas amanhã vai ser tenso. Faz o que vocês têm que fazer. Descanse um caco. Invasão é isso aí. Mas essa noite ainda é sua. Então vamos brindar e prometa glória. Tu podia ter me avisado sobre isso. E cá, a vaca de diversão? Tem base? Tá tudo bem com você? É. Não é nada. Se preocupa com isso, não. E a jaqueta. Não ficou apertada, não? Vê. É uma honra receber essa jaqueta. E ela é bem irada. Mas ela tem um grande peso. Vocês me acolheram, confiaram em mim. E amanhã, a superação que eu tô levando vocês pode não dar certo. Acabei de sentir o peso disso tudo. Isso só prova que tamo fazendo a coisa certa. E esse senso de responsabilidade? É o que você sente quando tá em família. Valeu, Panam. Se quiser prozear, vou tá aqui pertinho. Você tá puta comigo? Uma vez achei um corvo morto debaixo do capô do carro. Foi numa noite fria. E o corvo, procurando um lugar pra se aquecer, achou o motor. Ele não saiu até amanhã seguinte. E queimou vivo. Lembro do cheiro até hoje. De pena queimada, miséria e morte. Quando eu conheci o C, essa visão aí foi o que me pegou. Hoje, sei bem o porquê. Ah, tá. Foi mal ter causado isso aí. Mas seu futuro não tá escrito na pedra. Lembra disso. O que é isso? Uma venda de garagem, é? Basicamente, pega o que quiser. E qual seria a ocasião? O fim dos tempos. Que digno. Até dramático, eu diria. Pragmático, na verdade. E todo ano, meu estoque pra você sobreviver ao caos de amanhã. E voltar até mim. Falou. Aí, 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 presta atenção, senão vai se esborrachar. Você deve ter captado uma conversa dos Raffin. A Militech transmite em frequência modular. Esquece isso, não é, amor? E se eu captar o sinal e descobrir quem tá lá no canteiro? E aí, meu filho? Tá se preparando pra amanhã? É, vem por aí mesmo. O truque, eu ouvi o silêncio da mente na hora do pipoco. Ouvi isso há muito tempo, quando tinha mais ou menos a tua idade. Lembro direitinho e até hoje. E eu acho que o pipoco vai comer solto amanhã. Então, eu tô tentando me lembrar desse silêncio. Posso me juntar? Eu nem me lembro mais do como eu senti o silêncio dentro da minha cabeça. Se você quiser. Doze garrafas estouradas em 15 segundos? Foco total. É a sua única chance de fazer isso. Não tô achando que você vai conseguir, não, hein? Vamos descobrir agora. Que confiança, hein? Bom, aposto o meu revólver que você não consegue. Vou começar a contar a partir do momento que você pisar na linha. Começa aí. Para! Que bosta! Isso não vai servir pra amanhã, não, filho? Boa sorte amanhã. Ah, sorte é pouco, viu? E aí, como você vai? O que houve... Ainda não consigo superar. Dificilmente alguém supera. O dia que você ganha a jaqueta é um dia que você nunca esquece. Então, vamos dar uma volta? Você já ajeitou tudo? Você me conhece. Eu passaria mais dois dias dentro dessa coisinha, mas vai ter que dar. Entra aí. Bora ver no que ele é capaz. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E todo dia a gente recebia recruta novo. Mesmo assim enchiam nós dessa bosta. Mas, pô, não dava pra reclamar do dinheiro. Então, tu não tem medo de mais nada? Se fosse assim tão simples, eu não tô preocupado com amanhã. Esse tipo de invasão é só consequência. É o que rola no acampamento. É, deixa pra lá, eu tô falando besteira já. Qual é? É todo mundo família agora, né? A verdade é que eu tô preocupado com o que tá rolando entre Panã e Saúl. Eles acham que fazer uma cara feia pra todo mundo é o suficiente, mas a Renca aqui não é besta. A fofoca já tá até comendo surta. De que Saúl não vai aguentar. Que ele tá nessa por ele mesmo. Que essa família precisa acordar. E você? O que ele tem? O que tu acha? Que o Saúl vai passar a tocha pra Panã? Vamos ver depois do que rolar amanhã, quando a poeira baixar. Sua vez. O que você acha? Mitch, não vou ficar me metendo nessa rixa com os Raven ou de um comboio exposto. Se a gente quiser sair dessa convida, eles precisam se resolver logo. Tão tentando. Acho até que já começaram a perceber direito como a banda toca. Porra, eles já devem saber o que esperar um do outro. O que o clã espera deles. Me diz que o Saúl pelo menos ofereceu um lugar pra Panã. E o que faz você achar que a Panã quer um lugar lá, hein? Acho que saquei. A Panã quer ajudar o clã, não quer poder. A pergunta é se ela consegue conciliar os dois. Pô, não olha pra mim. Olha bem. Panã virou tudo do avesso pra você. Mas Saúl viu todo o caô como uma oportunidade. Pra assaltar a Mikoshi? Uhum. Se isso der bom em nós pegar uns lances da Arasaka, que vai ajudar muito na nossa empreitada no sul. Tá sacando? Vai acalmar a Renca toda e ganhar tempo pro Saúl. O Saúl fica sempre na maciota. Ele sabe o que tá fazendo. Vamos só esperar pra não acabar dando merda. Eu acho que nós já fofocamos demais por hoje. Esse papo nosso aqui só é entre nós, valeu? Eu não quero ter que ficar me explicando pro besteira. Tá. Boa caça, Mitch. Boa caça, Mitch. No seu coração Os bárbaros não viagem Um fogo ar Tente Vai queimando Acho que isso vai dar tudo certo amanhã. Eu conheço essas pessoas. Melhor do que elas pensam. O foco da mente, o processo de propósito, Acalma antes de estar enxumada. Eles vão dar de tudo. Vão sim. Boa noite, Saúl. Aguenta. Eu acho que tem que deixar uma coisa clara. Você fez muita coisa pra esse clã e por mim. Mais do que qualquer pessoa. Mas a família vem primeiro. Saúl. Deixa eu falar. Eu sei que só tem uma coisa que pode acabar a essa altura. Se a Panã e eu... Se cada um seguir com a sua própria vida. Pois é, o decado não ia aguentar essa separação de novo. Você tá entendendo o que eu tô tentando falar pra você? Você só tá ajudando porque não tem escolha. Porque é que o clã pense que você e a Panã são um só. Em outras palavras, tu tá brincando de política. Não é tão simples assim. Vê. Eu vou mandar essas pessoas pra vala amanhã. Eu tenho que saber que não tô fazendo isso só pra você, pra mim ou pra Panã. Mas pelo bem do clã. Já entendi. Você vai entender um dia ou outro. Você não ganhou a jaqueta, turma. E a gente, Saúl? Tamo numa boa? Amanhã vai ser porra reta a benção. Tira uma paia aí. Tira uma paia aí. Tira uma paia aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Meu pai é mais forte que o seu. O meu pai é mais forte que o seu. O meu pai é mais forte que o seu. O meu pai é mais forte que o seu. O meu pai é mais forte que o seu. O meu pai é mais forte que o seu. O meu pai é mais forte que o seu. O meu pai é mais forte que o seu. O meu pai é mais forte que o seu. O meu pai é mais forte que o seu. O meu pai é mais forte que o seu.